Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho. Bom dia, você vai ver agora as primeiras notícias desta segunda-feira, 28 de agosto, e as reportagens que vamos mostrar e comentar daqui a pouco no Bom Dia Brasil. Uma mega-operação da Polícia Federal para reprimir o contrabando já resultou na prisão de 22 pessoas no Rio Grande do Sul. Entre os acusados estão advogados, empresários e delegados. Veja na reportagem de Helena Martinho. 19 pessoas presas já estão em Porto Alegre. Outros três presos chegam esta manhã à capital. Todos são acusados de contrabando, conegação fiscal, lavagem de dinheiro e condição. Foram seis meses de investigação e 500 policiais federais envolvidos. Na madrugada de domingo, nove carretas carregadas de contrabando foram apreendidas. Elas entravam no Brasil através dos postos de fronteira com o Uruguai, no Chuí e em Aceguá. A perícia nos documentos e computadores apreendidos com os envolvidos começa a ser feita hoje. O material passa a ser prova fundamental no combate ao crime organizado. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo assina hoje o acordo que vai criar o disco de denúncia em todo o estado. É a versão paulista do programa de combate ao crime que deu certo no Rio de Janeiro. Em 25 dias, o estado de São Paulo também vai ganhar um disco de denúncia. Policiais vão analisar as informações e quem telefonar vai ser protegido pelo sigilo e receberá uma senha para acompanhar o resultado das investigações. Empresários, universidades e organizações não governamentais se uniram para criar o serviço. Uma nova testemunha revelou à polícia detalhes sobre o assassinato da jornalista Sandra Gomidi. O caseiro do Aras, onde o crime aconteceu, disse que Pimenta Neves tentou forçar a ex-namorada a entrar no carro. Ela resistiu e acabou levando dois tiros depois de cair. Pimenta Neves ainda está internado em uma clínica de repouso em São Paulo, como mostra a reportagem de Roberto Homero. Pimenta Neves passou um domingo tranquilo, dedicado ao repouso e ao contato com a família, a ex-mulher e as duas filhas. O próximo passo dos advogados que defendem os interesses da família de Sandra Gomidi será contestar o laudo que permitiu a transferência de Pimenta Neves para esta clínica de repouso. Como o acesso às informações até agora não foi permitido, eles suspeitam que a tentativa de suicídio não teria passado de um jogo de cena para garantir privilégios ao jornalista. Sem esse laudo que até agora nós não temos mãos, ou pelo menos não tivemos acesso, nós não podemos acreditar que tenha havido uma tentativa de suicídio sincera. O governo quer aumentar o número de universidades que usam o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, como parte do vestibular. Ontem, quase 400 mil alunos fizeram a prova de 63 perguntas e uma redação. A partir do ano que vem, os alunos das escolas públicas e os que concluírem o supletivo não vão mais pagar a taxa de R$ 25,00. O governo quer que todas as universidades federais adotem o Exame. A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIP, está divulgando hoje a taxa de inflação na terceira quadrissemana de agosto em São Paulo. E o Bom Dia Brasil, como sempre, adianta os números para você. Os preços estão caindo na capital paulista, mas a taxa continua alta. O índice da FIP passou de 1,87% da segunda quadrissemana para 1,81% na terceira quadrissemana de agosto. Gastos com transportes e com alimentos foram, novamente, os itens que mais pressionaram a inflação. E a semana começa com chuva em boa parte do Brasil. Culpa de uma frente fria. Patrícia Poeta conta os detalhes da previsão. Uma frente fria que chegou ao sudeste deixa a segunda-feira chuvosa, com temperaturas baixas no sul, no Rio de Janeiro e em São Paulo. O restante do país, o tempo continua quente e há previsão de chuva no fim do dia, em boa parte das regiões centro-oeste, norte e nordeste. A máxima hoje não passa dos 15 graus em Porto Alegre e chega aos 33 em Belém. Máxima. E parte da seleção olímpica já está voando para Sidney, em busca da inédita medalha de ouro no futebol. O técnico Wanderlei Luxemburgo foi ao Aeroporto Internacional do Rio se despedir dos jogadores. Já na Copa, João Avelange, sete jogos e muitos gols pelo Brasil. Destaque para o golaço de Marco Aurélio da Fonte Preta, no jogo contra o Atlético Mineiro em Campinas. Golaço mesmo. Sai de casa bem informada, não perca o Bom Dia Brasil, que vai ao ar às 7h15, logo depois das notícias do seu estado. Até lá. Detecta é tecnologia com T de Telefônica. Telefônica oferece Bom Dia São Paulo Um abraço é um bom começo de conversa, é circundar com os braços. Um abraço gosta de se aproximar, quase encostar nos braços. Um abraço gosta de se aproximar, quase encostar nos braços. Quanta coisa cabe num abraço. Parece um abraço. Parece um abraço. Tem gente que foge, não se deixa abraçar. Quando muito dá um semi-abraço. Fala que eu mandei um abração pra ele. Esse é o abraço de hoje. Quanta coisa cabe num abraço. É hoje, gente, segunda-feira especial light. Hoje não é dia de começar o regime. Tá aí, olha. Começa hoje a nossa semana light. Vem aqui conferir o prato do dia e vai emagrecer comigo aqui, hein. Além disso tudo, tem moda, tem foguetinho. 10h45 da manhã, mas você, Tietana. O atendimento simultâneo da telefônica é um serviço muito bom. Pai, o senhor Paulo pediu pra se ligar pra ele depois. Tá vendo? Com ele você atende uma segunda chamada sem ter que desligar a primeira. Pai, eu tenho que desligar mais tarde, tá? Mais tarde? É ótimo, porque assim eu fico sabendo quem pelo menos tentou falar comigo nessa casa. Atendimento simultâneo é tecnologia com T de telefônica. Padre, eu não resisti à tentação. Eu paguei. E as dívidas? Morreram todas, padre. O que viu? A Crefisa, senhor. Foi ela que me emprestou o dinheiro e nem me pediu o fiador. Aí eu paguei, padre, com minhas próprias mãos. Eu vou ser perdoado, padre? Ah, mas antes me passo o telefone da Crefisa, padre. Crefisa, dinheiro no bolso. Nesta segunda, duas da tarde, no Video Show. Maria Fernanda Cândido fala sobre sua personagem em Aquarela do Brasil. Elaine Michele e César Filho apresentam a sua filhinha, a pequena Luma. E logo depois, em Vale a Pena Ver de Novo, a morte de Josias, deixando todos sob suspeita. O Marcelo sabia que a pasta preta estava com Josias. E ele estava louco para pegar essa pasta. O clima está ficando cada vez mais quente. Quem será a próxima vítima? Precisando de dinheiro? Quer dizer que é só ter talão de cheques, aprovar o crédito e eu recebo dinheiro em casa? Do cacique! Ai, o pai falou do cacique! 31,15, 6 mil. Do cacique. Chegou o Plin da Independência. Você paga só uma vez e pode ganhar sozinho 2 milhões. Isso mesmo, 2 milhões de reais, além de prêmios mensais. Ligue já para 0800 70138 ou passe numa agência do Unibanco. Independência e sorte. O que é isso? Plin da Independência. 2 milhões para você declarar a sua independência financeira. A Jato apresenta de Purple e Orquestra. Dia 7, 8 e 9 de setembro na Via Punchal. Um show histórico com a participação especial de Ron James Dio. Informações 38462300. Garanta já o seu lugar. Aquarela do Brasil. O país vive a era de ouro do rádio. E o pesadelo da Segunda Guerra. Meu tio não é esse, Alfa. Eu tenho provas. Uma época de grandes sonhos. Você vai cantar e você vai ganhar. E você vai para o Rio de Janeiro. E de uma emocionante história de amor. Eu vou torcer para você ganhar o concurso do parque. Se o senhor for, sei de onde tirar a força que eu preciso. Amanhã, depois de Caceta e Planeta. Aquarela do Brasil. Bom dia, São Paulo. Oferecimento telefônica. Detecta. É tecnologia com T de telefônica. Estava à toa na vida, o meu amor... Ação Livre apresenta a coleção Pérola. Judia de mim. Judia, que eu não sou mereço. Já nas lojas. Paul Kilmer é o santo. Só que de santo não tem nada. Ele foi contratado pela máfia russa para roubar uma fórmula de uma cientista americana. O que você quer de mim? Mas se apaixonou por sua vítima. E agora, virou algo de uma verdadeira caçada. Mato. E atrasou. Viva. O santo com Elizabeth Chu. Hoje, em Tela Quente. Toyota Corolla. Motor 16 válvulas de alto desempenho. Toyota Corolla oferece... Bom dia, Brasil.